Foi importante ele vir lá em Belém Mas só tem valor se nascer em mim também Eu aprendi que o sentido do Natal É o nascimento de Jesus E sendo assim, hoje mesmo é Natal Hoje Jesus nasceu em mim E amanhã será Natal de novo E eu espero que depois de amanhã seja outra vez Pois Jesus precisa renascer Todo dia na gente Dentro da gente Pra ser Natal real Eu recebi Um presente de Jesus Quando ele nasceu no coração Frutos que vem do Espírito de Deus Fé, paz, amor e mansidão E amanhã será Natal de novo E eu espero que depois de amanhã seja outra vez Pois Jesus precisa renascer todo dia E amanhã será Natal real E amanhã será Natal real É assim feliz Natal É assim feliz Natal Um Natal que sai dentro de mim Eu quero ser Como a estrela de Belém Levando outros a Jesus E amanhã será Natal real E amanhã será Natal de novo E eu espero que depois de amanhã seja outra vez Pois Jesus precisa renascer todo dia E amanhã será Natal real E amanhã será Natal de novo E eu espero que depois de amanhã seja outra vez E amanhã será Natal de novo Para ser todo dia Para ser todo dia na gente Dentro da gente Para ser Natal real Foi importante ele vir lá em Belém Mas só tem valor se nascer em mim também